Então assim, como foi isso aí pra você? Nessa época assim, já tava numa condição legal? Como tava dando? Eu recebia, eu recebia... Aí, é um salário mínimo de hoje. Mil reais? Mil reais, mil e duzentos reais, mil e duzentos reais. Apesar que não é um salário, mas naquela época era melhor do que hoje. Isso no Flamengo. Mas eu acho que pra um cara que joga bola, tem sonho de jogar profissionalmente... Qualquer primeiro dinheiro... Claro que você sonha alto. Sim, sim. O primeiro dinheiro que você recebeu ali, você deve ter sido... Cara, não, assim, eu ganhava esse valor no Flamengo. Certo. Não era nem isso, era novecentos reais no Flamengo. Quando eu saí pro Guarani, que eu fiz o contrato, eu saí ganhando sete mil reais. Nossa! Sete mil reais já tá um dinheiro bom. Naquela época era muito melhor. Sim, sim. Eu tô falando em dois mil... Em dois mil... 2001. E pra sua mãe, quando você chegou em casa com o primeiro salário? Cinquenta reais, sei lá, quanto foi o primeiro salário, sei lá. Cara... Como é que foi? Assim... Nem acreditou também, porque assim... A minha família, meu pai era pintor, minha mãe doméstica. E o meu sonho era tirar minha mãe dessa vida de doméstica. Sim. Que a gente sabe que não é fácil, né? Né? E... Trabalha muito, cara. Sempre trabalhou muito, trabalhava todos os dias. E meu desejo era fazer com que ela não trabalhasse mais. Sim. Então aí, o desejo foi realizado. Porque eu comecei a receber o valor melhor, né? O salário, ele aumentou. Agora não vai trabalhar mais, não. Então, aquilo que ela ganhava, eu tinha condição de pagar. Show! Você entendeu? Isso deve ser maravilhoso, né? É, ajudei um pouco em casa também, a construir e tal. Você lembra do seu primeiro salário? Porque assim, você recebia mil. Aí você foi receber sete. Seu primeiro salário, você pegou sete mil na mão. Você falou, caralho! Cara, fora os bichos que tinha, né, mano? Os bichos... Por que é bicho? Porque tem a galera que não sabe o que é bicho. Não sabe? Então assim, ó. O que que acontece? O bicho é como se fosse uma premiação de você ganhar os três pontos. Hoje você vai jogar contra o Corinthians. Os caras estipulam um bicho de dez mil reais. Para cada jogador, né? Para cada jogador. É um clássico. E às vezes eu estou custando um baixo. Um valor de dez mil reais baixo. Né? Então ganhou o jogo. Segunda-feira que está depois da nova conta. Fora do salário. Fora do salário. Os caras têm dinheiro para ganhar. Imagina o bicho do Neymar ganhar Champions League. Não, não. Aí você está falando de... Bilhões, né? Caralho, tem bicho até para esses caras grandes? É. Quem é que paga esse valor? É o presidente. É o presidente. Para tipo incentivar a senhora. É. No caso do Paris Saint-Germain é o shake lá, né? Tem que ter dinheiro ali. Tem nada. Tem nada. É para tipo incentivar o cara não ganhar esses jogos. É. Porque além da vitória tem o dinheiro. É, cara. Dinheiro compra tudo. Eu acho. Compra até você, cara. Fala a verdade. É um precinho, né? Negociado. É um precinho, né? É um precinho, né? Negociado. É um precinho. 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 É um precinho, né? É um precinho. um time que não era um time grande, era um Guarani, era um time mediano, interior era um time monstro, mas comparando com o Inter, comparando com o Grêmio, São Paulo, Palmeiras, o primeiro jogo foi contra o Palmeiras, você jogou? Não, estava no banco, não, estava na que bancada, aí o que acontece? E aí, na época o meu empresário me levou para o Guarani, beleza, o Guarani, o presidente Guarani tinha uma dívida com o meu empresário na época, então assim, por já ter levado jogadores, então assim, na minha ida para o Guarani, o meu empresário queria o dinheiro, um valor, que era entre o bicho, famoso bicho, né, famoso, é, famoso bicho.